Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de notícias no canal onde vamos estar falando um pouco sobre Project Scorpion galera, eu tava devendo algumas coisas a mais, estamos aí com mais notícias lembrando galera que a caixa postal do tio metralha tá na descrição, se você quiser mandar alguma coisa, uma carta, um desenho, 100 mil reais pode mandar que a caixa postal tá na descrição galera, então é o seguinte, meta 150 likes esse vídeo, eu espero aí que a gente chegue, beleza? Mano, é o seguinte, Project Scorpion é uma grande realidade, uma grande realidade que está aí por vir, menos de dois meses eu acho, junho né? vai ser dia 30 de junho a partir das 19 horas, o Project Scorpion vai ser anunciado pela grandíssima, pela salvíssima Microsoft eu falei tudo com isso, mas tudo e tal, mas é o seguinte galera, vocês sabem que a Microsoft tá fazendo uma UE, tá fazendo propaganda vamos entregar 4k galera, vamos entregar 6 teraflops, vamos entregar isso, aquilo e aí, alguém viu isso? alguém chegou a testar? alguém chegou, ah, não, eu testei e sei que o bagulho é bom alguém? então, até agora não, mas sim galera, testaram tá, tá, deixa eu ver aqui a matéria, porque o tio metralha cara, ele não é bom para guardar as matérias aqui, tá, então vamos aqui ao que tudo indica, a Microsoft não está exagerando na propaganda que vem fazendo do console pois segundo Tony Bartel, o chefe de operações da GameStop, que é uma das maiores vaginas de games do mundo o Xbox Scorpion é uma máquina muito poderosa, realmente capaz de entregar o verdadeiro 4k Tony Barton disse também que está impressionado com o Xbox Scorpion isso daí é a fala dele na íntegra desculpa galera, finalmente estamos impressionados com o produto, o Xbox Scorpion infelizmente não podemos dizer nada mais específico do que já estão conhecendo no caso é o que a gente está sabendo, rumores e tal o Scorpion é um sistema muito poderoso e é realmente feito para entregar o verdadeiro 4k quer dizer, ele foi feito para entregar o verdadeiro não tem essa de, ah, mais ou menos não, ele vai entregar nós vemos como uma máquina muito poderosa e focada em jogos por isso acreditamos também que grandes jogos serão criados para ele disse Tony Barton durante uma recente reunião com os investidores da Microsoft a conferência vai acontecer no dia 11, né para quem está querendo saber, dia 11 de junho e mano, essa conferência só tem a trazer novidades, muitas novidades lembrando que o projeto que o Scorpion está sendo também feito para grande digníssima realidade virtual, né então eles também, o Phil Spencer veio a público dizendo que vai fazer um óculos Rift um óculos de realidade virtual com preço, né custo e benefício para os players vamos ver se isso daí realmente vai ser real vamos ver o que vai acontecer daqui para frente lembrando que não deixe de acompanhar as notícias aqui no canal do Tio Metralha sempre um vídeo de vlog de notícias por semana espero aí que vocês gostem desse estilo de vídeo notícias mais, podem vir aqui com o Tio Metralha que a gente vai estar falando para vocês, beleza? então, tamo junto, é nóis e mano, o projeto Scorpion está perto de acontecer não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos games valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo para vocês e é nóis não deixe de se inscrever no canal